13 de um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disse, por que fazeis isto? Dizemos que o Senhor precisa dele, que logo o deixará trazer para ti. Apocalipse 21, 26. E não entrará nela, pois alguma que contamine, que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do poder. E não entrará nela, pois alguma que contamine, que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do poder. Palavra da salvação. Graças a Deus. Ora, Deus. Nosso Deus, nosso Pai, soberanos do Pai, que bendizemos, desaltamos e nos bonificamos. Por que reconhecemos que não um outro Deus, como tu? Por que reconhecemos que nós sem ti somos nada? Estamos te louvando, oh Deus, por este dia. Estamos te louvando pela vida, pela saúde. Estamos te louvando por este culto que celebrávamos a ti. Estamos te louvando pela multidão das tuas presentes. Oh Deus da graça, clamávamos neste momento a sua presença. Clamávamos neste momento a presença do teu Espírito Santo para que toque cada coração aqui presente e possa verdadeiramente nos alimentar. Venha, Criador do Senhor da terra, derrama o teu abenço sobre estas passagens bíblicas que foram lidas. Dá-nos entendimento, dá-nos discernimento e fala para nós. Venha, oh Pai, nos alimenta, nos edifica, nos restaura, nos cura, nos essenciar, nos liberta. Porque verdadeiramente a tua palavra faz tudo isso em nossas vidas. Venha, eu venho. Venha, manifesta aqui a tua glória. Venha, Pai, e cubra-nos todos nós com o santo do teu amado Filho Jesus. e nos proteja contra todo o amado. Venha, Pai, e cubra-nos todos nós com a glória do teu santo do amado. Fala para nós, em nome de Jesus. Amém?